E tem uns time aí que tão macetando na temporada, só tropa animal Raipadas danadas que tão dominando a cena Esquadras poderosas, quem trombar eu sinto pena Na bundesliga é o Bayern, mas é o da camisa preta O Leverkus entra crazy, já vi Alonso é porreta Tem uma turminha malvadinha que é uma apelação Com Bélingo, Vinícius e Raio, Antilote da sua vó, bebê Trapa do Senna que tá no comando Macedano, 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 Macedano Tá grandinho o Leverkusen, na bundesliga ninguém tá feitando Macedano, 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 Macedano Tem mais time que trazem cruzes Na bota tem tropa atropelando sem pena Moscou a Interproca e essa zaca tá suprema França está sem novidade, Paris descendo a madeira Tartaruguinha sem freio, mas qualquer jogo doideira E lá na terra da rainha tem um monte de apelão Reds detonam, se te amassa Gunners põe no paredão Oh, bebê, quem para o Líder pucou o seu bando Macedano, 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 Macedano Goladinho, vindo a sair Sentando o tiro em quem tá moscando Macedano, 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 Macedano Com Bruininho e Ralandinho O Manchester City tá sempre apelando Macedano, 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 Macedano Quais seus times reinau no fim? Com os troféuzinho no meio do ano Da inference Que fez? Biblioteca e NFL Natura Punx Basho Muns Minha Minha